Comprando do comércio credenciado a promoção Conectados com a Grande, você concorre a 3 smartphones! Conheça as lojas participantes! Loja Claro Araripina, Central das Motos, Casa Neto Construções, Supermercado São José, Via Autopeças, ConstruMais, Shopping da Langerie, Papelaria Líder, Madeireira Dois Irmãos, Cime Gesso, 3A Incorporações, Eloise Modas, FR Motopeças, Rocha Vidros, Estimac Extintores, Pizzaria Ouro Branco, Ótica Estrela Marcolândia, Auto Car Veículos, Lojão de Calçados da Feira, Casa do Sofá, Madeireira Pinheiro, Parceria Claro Araripina, Realização Grande CRFM, a número 1! Amém!